E se tiver alguma dessas patologias, a gente não recomenda fazer o passeio, tá? Precisam ir ao banheiro, estão levando água. Assim que todos estiverem prontos, a gente apresenta o guia e já libera, tá bom? Tá, gente? O guia não é parpado, gente. É. Gruta lá paradoce, vamos ver. Essa aqui é a palma, gente. Faz uma comida típica. Quase todos os restaurantes você vai encontrar a palma. Na erca de seca, o pessoal usa muito brugado, né? Então aqui estamos vendo a gruta de cima, lá embaixo, na entrada. A entrada da caverna está bem aqui onde nós estamos, bem abaixo, bem nesse ponto. Entendi. A gente vai descer no meio, 350 metros caminhando, mas a profundidade é de 72 metros. E todo esse buraco foi uma parte da caverna que desmoronou. Isso era fechado, tinha uma placa de rocha, a água embaixo absorveu o calcário. Quando a água foi baixando, o teto foi desmoronando e formou essa dolina. Dolina é contrário de uma colina. E há um bilhão de anos a região era mar. As camadas das rochas, você vê. A sedimentação, né? Olha o que é isso. Aquilo lá é outra caverna? Outra caverna. Ali foi mais ou menos até o nível da água. Caraca. Chegando aqui na caverna. É uns bloquinhos de pedra pesados isso aí. Cai na cabeça do sujeito aí, tá? Vai fazer uma lenha. É mesmo, cara. Olha só. Caramba. Caramba. É entrada proibida. Nem precisa falar duas vezes. Não há mínima intenção de entrar ali. É verdade. É verdade. Vamos dançar. É, ó. Interessante. É muito interessante. É, a caverna é gigantesca. É gigantesca o negócio. O fundo. Muito interessante. Muito interessante. E, de certa maneira, é perigoso. Porque esses blocos de pedra, ele pode soltar na cabeça do sujeito. Tá vendo? O moço da caverna também, ó. O moço da caverna. Agora, pra gente ver esse moço, vocês têm que apontar a lanterna pra trás. Não pode pôr ali. Vocês colocam as lanterna tudo pra trás. Sem chance. Ó, deixa eu somar. Obrigada. 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 Alguinha de coco gelada. Uh. Tudo bom. Bora, senhora. Seis reais. Tudo bom. Obrigada, hein. Muito bem. Passeia cavalo. Flutuação. Tem restaurante. Tem lanchonete. Tem banheiro. Tem tudo. O negócio aqui é... Poxa, punk. Muito bem organizado. Vamos ver aqui a tal da Gruta Azul. Como é que funciona isso aqui. Os cavalinhos pra andar. Pra quem quer. Complexo da Pratinha. Muito bom. Realmente complexo turístico, punk. Sorveterias. Açaiterias. E por aí vai. Vamos conhecer então a Gruta Azul. Que parece que é o top gun aqui da área. Vamos ver aqui como é que é esse negócio. Muito bem. E mais escada aí, ó. Hoje, o que mais tem foi escada, hein. Deixa eu tirar uma foto aqui desse negócio. Também, ó, vou pôr uma porcaria. Mas tá bom. A Gruta Azul. É azulado mesmo, ó. Doze metros de profundidade. Parte mais funda. Aqui, em cima. É calcário, né? Calcário. Calcário. Ele não dá diamante, não. Diamante, ó, lá pra região. Pai na... Pai na... Pai na... Pai na... Pai na... Vamos lá, parece bacana Mas ela fica entrevada porque ela não faz É Não sei, vamos ver aqui como é que é isso aqui Vamos ver como é que é Pontos subhepáticas Vamos ver aqui como é que é 3 horas O que é isso? Essas são aquelas micro pontinhas Que o Salvador falou Pensa que é areia, mas não é areia Isso, tá vendo? Vocês podem tirar uma foto depois e ver bem de perto São micro pontinhas Essa parte branca toda dela São as micro pontinhas Não são areia Bom Mais uma pistola linda Mais uma pistola linda Mais uma pistola linda A água realmente A água realmente Muita Bacana Bacana A visão Aqui temos a flutuação Temos A água que não paga nada está incluído na entrada Beleza Beleza Nós chegamos lá do outro lado Amigão Água fria Caraca Frio pra cacete Dá até pra ir deslizando Melhor ir nadando mesmo Olha a cara de rio Tá fria Uh É sério? Cacete Escorrega muito Escorrega muito Gente Caramba Frio 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 vai estar registrado Frio é o jeito Cheio de pedra Frio Que frio Olha o frio É uma coisa psicológica Que você põe na tua cabeça Tem nada a ver Com o que? Essa Nove Nove Já é aprovada Já Quer ver? A Nene perguntou Olha Tá fazendo ali Uh Tá fazendo ali Tá respirando É testado até 10 metros Eu já testei várias vezes Não Porque ela me perguntou A dela é 10 Então qual é a água? A nova é igual a 10 A nova só tem uma melhoria Um pouquinho na Tem um pouquinho na melhoria Na bateria É a prova d'água É a prova d'água Agora também Não, eu já testei A dele é 9 A 9 Ela tem A de vocês Ela tem A de vocês Ela tem uma Banheiro Toalete Petrão Por que que não choveu? Morro do Pai Inácio É isso aí Vamos lá Podia ter chovido Tava tudo coberto Nosso problema Estaria resolvido Morro do Pai Inácio Vai descer Aqui instrumento Vai descer de noite É isso Vamos lá Meio caminho Certo E tome pedra E tome pedra Pedra pra lá Pedra pra cá Vamos lá Bonito É isso Aí tá aqui Chegamos No topo Bonito isso aqui Muito bonito Olha só essa ponta de pedra aqui Que show Lá embaixo Muito bonito Muito bonito Deixa eu ver a altura que nós estamos aqui Deixa eu ver Daqui a pouquinho eu digo qual atitude nós estamos Vamos chegar mais um pouquinho aqui Cá estamos O summit Acabamos o summit Aqui da Com o Inácio Está ali as pedras Aqui eu filmo Bacana 1140 metros de altitude Bacana Agora vamos dar um pulinho lá em cima Para ver o lado de lá Lá em baixo a estrada Alto pra caramba Uma bela queda Uma bela queda Uma bela queda Cheia de pedrinhas Cheia de pedrinhas É um acisso interessante É até de lá não é tão interessante Interessante aqui são Essas florzinhas Hoje amanhã cedo choveu Então a água fica acumulando Tem mais barulho que velocidade Tem mais barulho que velocidade É isso aí Cuidado aí Cuidado aí Esse coitado Vim que ele quase não vem Ele deve estar todo cagado Gente Gente Não tem mais barulho que velocidade Tem mais barulho que velocidade Tem mais barulho que velocidade Vamos tirar o outro Vamos Esse daí Esse aqui Vai, vai, vai Vem aqui, vai Bora, bora Bora, bora Vai, quando eu monto chegar daqui Bora, mano Mossa, a moto Eu não estava nem vendo a moto Eu estava aqui Eu tinha para tirar uma foto Risada tensa Segunda-feira Saindo agora na proa de Vitória da Conquista Tudo correndo bem Tempo bom, nublado Não está prevendo chuva 407 km daqui até Vitória da Conquista Chegada lá por volta de 2 horas da tarde Muito bom Lençóis realmente surpreendeu Não tem mais barulho Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Acertei aqui a minha navegação. Tinha fechado a navegação aqui? E aí 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 E aí